Muito boa tarde, estamos a dar início a mais uma edição do Jornal de Sexta aqui no Oceão TV. As comemorações ancianenses dos 50 anos do 25 de Abril vão continuar este fim de semana, nomeadamente com o concerto Tributo a Abril, amanhã à noite, no Centro de Negócios de Ancião e também com a apresentação do livro da Ditadura à Democracia às 15h30 do próximo domingo no Auditório Municipal. Recorde-se que a próxima quinta-feira irá ser o pontual destas comemorações num conjunto de momentos que pode conferir na página oficial do município e dentre os quais destacamos um almoço de convívio seguido em um espetáculo comunitário na Mata Municipal de Ancião. O Orçamento Participativo de Ancião já se encontra na fase de votações. Uma etapa que irá decorrer até 31 de Maio. Nesta edição 2024, há quatro projetos candidatos que pode conhecer e escolher na página oficial que lhe deixamos em rodapé. Mais logo à noite, o Centro Cultural de Ancião vai ser palco de um concerto pela Orquestra de Câmara da Guarda Nacional Republicana. Um espetáculo que tem entrada gratuita e início previsto para às 21h. É também com entrada gratuita e aberta à comunidade que a Biblioteca Municipal de Ancião vai dinamizar mais uma sessão de música para crianças. Amanhã de manhã, quando forem 11h. Memórias do 25 de Abril de 1974 é o título de uma exposição com o selo da Associação Memória Avalarense e cuja inauguração vai decorrer amanhã à tarde, quando forem 16h, precisamente na respectiva sede. 21 e 28 de Abril são as datas previstas para a realização da 2ª e 3ª caminhada, respectivamente, dos 25º Jogos Esportivos do Conselho de Ancião. A primeira, relativa à manhã do próximo domingo, terá a dinamização a cargo da Associação Lourival e ponto de partida nas Loureceras de Santo António, na freguesia de Santiago da Guarda. A da dia 28 será organizada pela Associação de Cultura e Recreio de Pousa Flores. No passado domingo, o Estádio Municipal de Ancião e a Quinta das Lagoas foram palco de uma prova de BTT organizada pela Federação Portuguesa de Ciclismo em parceria com os AC Bikers. Tratou-se da XCO Super Cup e nós acompanhámos alguns momentos do arranque desta iniciativa que envolveu diversos escalões competitivos. No que à categoria de elite diz respeito, são destacar as vitórias de Mário Costa e de Joana Monteiro, em masculinos e femininos, respectivamente. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Quanto a mais notícias, contamos voltar na próxima sexta-feira e esperamos por si.